Com uma plateia composta maioritariamente por representantes de todos os órgãos de magistratura judicial, o Gabinete Central de Combate à Corrupção lançou esta quarta-feira o seu segundo plano estratégico 2018-2022. A cerimônia foi dirigida pelo Presidente da República, tendo na ocasião começado por elogiar o Gabinete Central de Combate à Corrupção pela iniciativa. A elaboração de planos estratégicos é um passo fundamental para o sucesso do aparato institucional criado no âmbito específico. Porém, esses planos estratégicos não devem ser vistos como a última solução de todos os problemas. Os planos estratégicos constituem mais um instrumento de trabalho orientador dos caminhos que devemos trilhar nos próximos anos para tornar o Gabinete Central de Combate à Corrupção mais forte e mais apto e competente na prosseguição da sua função. De seguida, o chefe do Estado disse que o combate à corrupção é uma necessidade urgente, uma vez que tem estado a fragilizar a economia nacional. Os moçambicanos têm a consciência de que o desenvolvimento econômico não será alcançado. Se não for uma obra conjunta e se nada fizermos para eliminar a corrupção que constitui uma urgência de atualidade. A prevenção e o combate à corrupção constituem uma das prioridades da nossa governação e um dos desafios mais prementes do nosso Estado. Esta é a razão da nossa concentração para este ato do lançamento do importante plano estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção 2018-2022. Filipe Nunes exigiu igualmente ao Gabinete Central de Combate à Corrupção que seja mais vigoroso na punição dos funcionários do Estado que se envolvam em atos de corrupção. A simples caracterização deste flagelo não conduzirá à erradicação da corrupção no nosso seio. Mais do que nunca é a altura de atuar atacando de forma implacável, com medidas concretas, as suas raízes, por forma a acabar com a corrupção antes que este fenômeno maligno nos elimine. Uma das formas estruturantes de atacar este problema é o lançamento que hoje fazemos como forma de estabelecer regras de atuação. O plano estratégico que vigorará no período compreendido entre 2018 e 2022, que temos hoje o prazer de testemunhar, vem suceder o plano estratégico 2011-2014. O plano anterior, em alusão, permitiu que o Gabinete Central do Combate à Corrupção se estruturasse em áreas específicas e a sua implementação ao longo do território nacional. A prazer nos constatar que, dentre os pilares que compõem o segundo plano estratégico, mereceram destaque. Políticas estratégicas e planos de ação que determinam que a prevenção e o combate à corrupção contemplam todas as instituições do Estado, incluindo as de administração indireta, assim como do setor privado. No entanto, o Presidente da República diz que o sucesso desta luta passa pelo envolvimento de todos. Na ocasião, a Procuradora-Geral da República ofereceu ao Presidente da República um exemplar do plano estratégico.